A classe política tem que ser exemplo, tem que ser absolutamente o exemplo. Se nós não o formos, perdemos legitimidade e não podemos perder legitimidade. Nessa medida, todos e cada um de nós, no seu local, tem que ser essa referência. Tem que se bater por uma forma diferente de fazer política daquela que tem sido a tradicional. Os políticos têm de dar o exemplo e quem é que nós nos lembramos imediatamente? Dou sempre o exemplo na minha vida. Tenho dado, independentemente daquilo que são muitas vezes notícias. A minha vida é uma vida aberta, transparente, clara. Tudo aquilo que fiz na minha vida, na minha vida privada, pessoal, profissional e na minha vida pública, e essa sim é aquela que deve e tem que ser escrutinada, é um bom princípio que nós temos em democracia. E aí quem desempenha cargos públicos tem que estar sempre disponível para poder responder sobre todas as dúvidas que existem. Mas porquê que vocês chocam por ele dizer que é um exemplo político? Com certeza que é um exemplo político. Querem homem mais transparente, ele não tem razão. A vida dele não é aberta, não é um vigarista de uma forma absolutamente aberta. Olha, vou repetir, vou repetir. Um vigarista de forma completamente aberta, transparente para o país inteiro. Fossem todos os políticos assim. Fossem todos os políticos assim. Exato, Relvas é para ficar. Relvas é um exemplo para o país, um exemplo para a política, só tem equivalências a disciplinas que não existem e a sua vida é um livro aberto. É um livro aberto. E depois dá uma imagem de segurança a este governo. Olhem para a cara daquelas pessoas todas. Olhem para ele a falar. O homem é uma alegria transbordante. Quer dizer, claro que se quiserem remodelar o governo, com certeza. Acham que eu vou sair. Estão todos com medo de cair, menos um. Ele é mesmo o único, não tem medo de cair. Está nas suas sete quintas. Isto é provavelmente a coisa que gera mais impopularidade para o governo e para Miguel Relvas de todas as brincadeiras que Miguel Relvas fez. Bom, Miguel Relvas não consegue coordenar politicamente o governo. Nós já sabíamos. Só um governo que não está coordenado politicamente, que é uma anarquia total, tem ministros que anunciam medidas hoje e amanhã já não estão, que anunciam TSUs e IMIs. Portanto, coordenação zero. Zero. O Miguel Relvas não tem. O Miguel Relvas tem, de facto, muitas capacidades para as secções, para as conselhas do partido. Para ministro, temos pena. Não tem. A segunda coisa, e gera a incredulidade terrível, porque numa altura em que os portugueses estão sujeitos a esta tensão toda, que muita gente está a sacrificar, algumas pessoas a passar quase fome para ter os fins a estudar, olham para a televisão e vêem um ministro que até teve equivalência a três cadeiras que não existem ou coisa do género. Portanto, isto é muito a ver. Última coisa. E a última coisa que é para falar só disto. Não, mas eu acho mais graça à ministra dizer que temos que dar o exemplo. Nós esta semana... Mas a doutora Paula Teixeira Cruz já vou falar à frente, porque realmente diz coisas que são de uma gravidade terrível, mas é a mais à frente. Nesta semana soubemos uma coisa. Eu acho que este é o grande assunto da semana, por incrível que possa parecer, apesar de haver muitos. Que é, não há possibilidade de fazer remodelação no governo. Bom, porque já percebemos que Relva não vai sair. Agora é que não sai mesmo. E que, para escolho, eu tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Já não são uma, nem duas pessoas, nem três, provavelmente, que ele convida para vir ao governo e as pessoas dizem que não. Por um motivo muito simples. Só há uma remodelação possível. Há três pessoas que tinham que ser remodeladas. Uma não pode ser, porque se ela fosse remodelada, caiu ao governo, que é o primeiro-ministro, que é o responsável desta política. Vítor Gaspar, porque se Vítor Gaspar sai, ninguém sabe o que é que anda lá a fazer, apesar de estar a dar isto. E Relvas. Portanto, não vai haver remodelação, porque ninguém quer ir. E arranjaram uma remodelação, assim, tipo de bolso, que é, foram buscar um senhor que é, com certeza, muito talentoso. Tem imensos doutoramentos, que sabe imensas coisas. Um rapaz, um senhor de 32 anos, que é vice-presidente do PSD, que sabe, com certeza, tem doutorados, não, doutoramentos mesmo, a sério, em Kellogg e tudo mais. Vai para a Secretaria das Finanças, que neste momento é mais ou menos ser o segundo ou a terceira pessoa do Estado. Segunda ou terceira pessoa do Estado. E vai para esse tão importante lugar, um senhor de 32 anos, que nunca foi alto quadro da empresa, rigorosamente nenhuma, que nunca foi alto quadro do Estado, que não faz ideia do que é uma empresa, nem do que é o Estado, e calha numa altura destas, como se está de Estado das Finanças. E é, com certeza, uma pessoa cheia de talento. Mas isto é inqualificável. Não vai haver remodelação, porque, pelo motivo muito simples, ninguém se atreve a ir para o Governo quando o grau de insanidade, quando o grau de loucura, atingiu este Estado. Claro que ninguém aceita. Estamos por volta do 27º quilómetro. E, como sabem, os corredores de maratona, em geral, não desistem ao 27º quilómetro. Se há paralelos infelizes que se podem dar, é sobre a maratona e os portugueses. Obviamente, o doutor Vítor Gaspar não terá esquecido de como é que começou a maratona. A maratona foi um senhor que foi dizer o resultado de uma batalha, na antiga Grécia, que foi o Filipides, e quando chegou para anunciar, morreu. E, de facto, não há nada mais exemplificativo. Porque o que vai acontecer, segundo o programa de Vítor Gaspar, é uma boa metáfora, porque é exatamente o que vai acontecer. Nós vamos cumprir este orçamento. Claro que não vai ser cumprido, toda a gente sabe que não vai ser cumprido. Mas vamos fingir, vamos fazer um suponhamos, que este orçamento vai. E, se este orçamento for cumprido, é realmente a maratona que se vai fazer. Porque, no fim, está tudo morto.